Tudo bom, continuando a nossa game play do Genshin Impact, de onde paramos temos um novo evento, que está disponível no game, então vamos conhecer sua história inicial suas mecânicas, e como sempre, é interessante fazer por causa das recompensas ai dá para evoluir personagens, armas, e o principal, que é as gemas para jogar no banner, vamos lá Música 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 Vamos lá, começar a completar os desafios do evento a área do evento está marcada no mapa, é só teleportar direto para ela, bem de boa temos personagens de teste ali, e podemos utilizar os nossos personagens, em relação aos que podemos utilizar para cada desafio ali, então temos a Shogun e a Nahida, se eu tivesse a Nahida, eu poderia utilizar a minha Shogun e a minha Nahida também então tudo que aparecer ali, para você utilizar, dentro do desafio, você pode escolher entre utilizar o de teste ou o de teste, ou o da sua conta, uma coisa bem legal, eu vou sempre utilizar todos os de teste, por que a gente vê ali, como que é a mecânica primeiro, e pelo que eu li, aparentemente nós não precisamos utilizar o dano, por que no caso é você usar a habilidade, o tempo vai parar, e você apertar o T na bolinha dourada só, não requer dano do personagem, apenas utilização de mecânica, para conseguir obter direitinho a pontuação do evento precisamos utilizar especial, habilidades, matar inimigos para encher, pode ver que cada inimigo derrotado vai enchendo ou conforme vou andando também, encheu a partícula, você bate com a câmera em cima da bolinha dourada e ai já era, cadê ela, não tenho ainda, por que não carregou, soteu especial apareceu, utilizou, causa um dano em área e já era, evento simples, tranquilo para completar, é só pegar essa mecânica de encher o ponto, e utilizar ou especial, ou uma habilidade, tempo pauso, usa a câmera na bolinha dourada, acabo sem segredo algum, e agora vamos só segurar, até a hora que o tempo do desafio acabar o que não é? Tchau, tchau. conseguimos completar o desafio, vamos dar uma olhada nas recompensas, e ver se temos outro desafio liberado temos um segundo para completar, a recompensa inicial era essa, e vamos partir para o próximo desafio, por que o resto é através de horas e dias temos a Yaka e a Shinhe, para usar no combate, não tenho a Yaka, e vamos lá mesma coisa, não tem muito segredo não, você apenas utiliza a mesma mecânica, que estava no desafio anterior e no caso temos a recompensa ideal, sendo mostrada para você, que é com todos os objetivos só precisa fazer 1000 pontos, e usar a partícula 3 vezes para completar tudo, e ir derrotando os inimigos ultrapassou essa quantidade dos objetivos, você pode só esperar o evento acabar, em relação ao tempo da arena e só, não tem mais nada, por que esses são todos os objetivos que precisa completar bem, então, vamos lá Então, vamos lá! o tempo está acabando, já estamos chegando no final do desafio, fizemos essa pontuação dessa vez vamos dar uma olhada nas recompensas, e era isso ai, conseguimos todas as recompensas, tranquilo nessa parte ai por enquanto é isso ai, só um vídeo para avisar, que temos um novo evento disponível no game se gostou deixa o like e se inscreva no canal, até a proxima se inscreva no canal, até a próxima